Bendita Hora Abri a porta de meu peito triste E toda mágoa eu mandei embora Mandei entrar o verde da esperança O azul das tardes que eu vi lá fora O seu amor me trouxe claridade Hoje em meu mundo de felicidade Tenho um eterno despertar de auroras Bendita Hora que nos encontramos E este encontro me preocupa agora Antes temia que você não vinha Hoje sabendo que é somente minha Eu tenho medo de que vais embora Naquela hora que você entrava Em minha vida sempre tão vazia Queimou meu peito no calor do encontro A noite escura logo se festia A longa estrada de sua jornada Me trouxe os ramos das mais lindas flores Praios de sol iluminou seus passos Abri a porta larga de meus braços E a conduzi em nosso altar de amores Bendita Hora que nos encontramos E este encontro me preocupa agora Antes temia que você não vinha Hoje sabendo que é somente minha Eu tenho medo de que vais embora E este encontro me preocupa agora